No quadro de esportes dessa semana, você vai ver como foi a Copa Integração de Futebol de Campo que reuniu cerca de 250 macabeus de 10 a 13 anos no Rio de Janeiro. O torneio foi organizado em parceria pelo Macabe Brasil, Macabe Rio e o Centro Adolfo Bloch. No dia 14 de novembro, cerca de 90 macabeus de 10 a 13 anos saíram do Paquimbu direto para o Rio de Janeiro onde disputaram a Copa Integração de Futebol de Campo no clube Adolfo Bloch. Organizado em parceria pelo Macabe Brasil, Macabe Rio e Centro Adolfo Bloch e dividido em duas subcategorias, sub-11 e sub-13, a Copa Integração contou com a presença da garotada do Rio, São Paulo, Porto Alegre e Buenos Aires, reunindo mais de 250 crianças, criando assim um vínculo entre diversos lugares do Brasil e do continente. Os atletas de fora da cidade ficaram alojados no Clube da Barra, onde também fizeram as suas refeições e se divertiram muito. A gente teve pouco tempo para fazer esse campeonato, esse mundialito. Macabe Rio junto com o clube Adolfo Bloch, a gente se esforçou para que essa confraternização seja a melhor possível. É sempre uma alegria quando vem os argentinos, o pessoal de São Paulo, Porto Alegre, aqui no Rio. A gente sempre se esmera para fazer o melhor para as crianças, porque na verdade o nosso trabalho comunitário é para eles. O que a gente quer é que isso aqui seja uma grande casa de amigos, uma confraria de amigos, onde as crianças possam, através do esporte, no maior espírito macabeu, educar-se e sempre trazer excelentes lembranças para a vida deles. O torneio começou logo cedo na quinta-feira. Na categoria sub-13, o Macabe Hebraica São Paulo A goleou o Macabe Hebraica São Paulo B com placar de 8 a 1. Essa vitória é tranquila. O jogador está fazendo a rodízio dos jogadores para a gente descansar, porque ainda tem mais um jogo à tarde, para ver se a gente continua bem nesse campeonato. Melhorar o ataque e manter a defesa, a armada. Mudou a formação para a gente conseguir sair jogando melhor e continuar com o resultado. Consegui o passo dos meus parceiros, consegui chutar bem no canto. Estava bem na partida, que agora eu saí. E vamos pensar no próximo jogo, que descansar para o próximo jogo. O time dele a gente separou para o jogador mais velho e mais novo, então o time deles é mais experiente. Aí ficou difícil o jogo, a gente sabia que ia ser difícil de ganhar, de fazer gol, de jogar. O time deles já joga melhor assim. Mas a gente também tem bom jogador. Foi até um jogo equilibrado, eles fizeram mais gol, tiveram mais chances. Mas o time não jogou mal, comparado com a condição de jogadores, o time é melhor. Ainda na categoria 13, o time da casa, Adolf Bló, mesmo contendo com o apoio da torcida, não conseguiu o resultado esperado e perdeu para uma casa argentina por 1 a 0. Foi um jogo muito igual, as duas equipes muito equilibradas. Primeiro tempo não teve oportunidade para os dois lados. Já no segundo a gente veio com uma proposta um pouquinho mais ofensiva. Tiramos um volante, botamos um meio ofensivo. Eles acharam um pênalti que já iria ser gol. Acabamos de jogar o primeiro partido, venimos da Argentina. Na verdade, os chicos estavam muito cansados, mas jogaram muito bem o partido, muito parejo. Os de Adolf Bló, eles jogaram muito bem. Foi um partido de trabalho que se definiu ao final com um penal. O nosso arquero sacou muitas pelotas, mas a verdade é lindo. Sobretudo, mais além do resultado, o encontro, jogar contra os chicos de outros países, é o mais lindo, é o melhor que tem este encontro. Uma torcida é muito mais pressão, canta, muito mais pessoas, é muito bom. A partida foi muito difícil, a nós nos faltava o melhor jogador, mas igual pudimos ganar. E, na verdade, ganhamos contra o gol dos jogadores, que toda a pelota expusimos como a última. Na categoria Sub-11, o Maccabi Brai Kassé perdeu para o time da casa Dovo Bloco B por 4 a 0. É legal para a integração da comunidade judaica, Rio, São Paulo, Argentina. Foi um jogo bom, a gente não sabia o que vinha pela frente, mas conseguimos a vitória, fizemos um bom jogo. O legal é que não teve, ninguém se machucou, ninguém fez nada, jogo limpo. E espero que seja assim até o final. O time jogou bem, a gente conseguiu passar a bola, fizemos 4 a 0. O primeiro foi o cruzamento, aí passou por cima do Patrick, que é o atacante, aí eu cabecei, aí bateu no zagueiro e entrou no gol. O jogo foi bem legal, o time do Rio está com um time bem legal. A gente se esforçou, apertou bastante na marcação, no primeiro tempo o jogo bateu um pouquinho mais, aí no segundo tempo a gente cansou, eles eram para cima, infelizmente a gente perdeu, mas continuamos no campeonato. Foi bom, mas a gente perde, alguém sempre tem que perder. Acho que a marcação estava muito fraca e a gente vai ter que melhorar de algum jeito. O dia acabou com a goleada do Maccabi Hebraica São Paulo A contra o Maccabi Rio Adolfo Bló B, de 5 a 0 na categoria Sub-11. A gente fez poucos treinos em São Paulo, né? E na verdade com a equipe a gente fez um treino só. Então essa primeira fase, que é uma fase de grupo, a gente está tentando fazer com que a equipe se conheça e achar a equipe ideal para as outras fases. A gente espera que chegue nessas outras fases e acho que tem uma condição legal de estar disputando o título do torneio. Ariel cruzou, eu estava livre, eu pulei, dei de cabeça e foi gol. Foi legal porque foi o primeiro jogo que a gente fez aqui no Rio, alguns aqui já se conhecem da Argentina e a gente fica ficando mais amigos. Semana que vem, teremos a continuação dessa proveitosa viagem.